Fala aí, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Stark. De novo Stark. De novo Stark. De novo, galera. Vamos jogar mais um pouquinho, mano. Só mais um pouquinho. É sério, já já a gente começa uma série nova. Mas deixa eu fazer mais um desafiozinho aqui, cara. Esse aqui, vocês vão gostar muito. Esse aqui vocês vão gostar demais. Cara, eu não lembro se tem negócio do Steven, cara. Porque como vocês viram no título, não é segredo pra ninguém. A gente dessa vez vai tentar um Monotype Steel, cara. Só Pokémon metálico. Cê é louco, fi. Vai ser sinistro. Eu nunca vou... Eu nunca me senti tanto Steven quanto nessa série aqui, velho. Essa é a grande realidade. Eu vou me sentir muito Steven, mano. Porque... Steel, né, velho? E, pô, pensa numa tipagem que tem uns Pokémon bruto. Mas não é bruto e burro, não. É bruto e master. É sério. Vamos lá. Não, eu quero customizar, sem dúvida. Primeira coisa, dificuldade, né? Padrão. Hardcore Mode. Oh, man. E vamos ver até onde eu chego nesse vídeo aqui, né? Sim, ativa aí o Hardcore Mode. Minimal Grinding também. E agora é só clicar em Done. Randomizer? De jeito nenhum. Do jeitinho que veio ao mundo. Beleza. Aí a gente vai colocar aqueles códigos básicos. que vocês já conhecem muito bem. Eu tô começando a me acostumar, mas confesso que ainda tô com a colinha aqui do lado. Pra eu não me esquecer. Mas um dia eu vou chegar num nível de não precisar mais de cola, certo? Um dia a gente chega lá a ponto de não precisar de colinha pra poder colocar os códigos do jogo. Eu tô com o Dark Worship aqui, pra nós jogar também. E provavelmente vai ser o próximo game que eu vou estar desbravando aí. Ele ou o Elite Redux. Os dois certamente vão aparecer aqui no canal, mas... Eu tô meio sem muita inspiration no momento. Então eu pensei assim, cara, já que eu já tô... Já que eu já tô é lindo, né? Mas é sério, já que eu tô um tempão já no Radical Head. E tem vários desafios ainda para serem feitos. Por que não, né? Por que não fazer mais umzinho? Testar nossas habilidades? Já que a gente conseguiu zerar o Monotype Fire. Vamos colocar em prática, então, as nossas novas habilidades. Se é que eu desenvolvi alguma, né? Não, com certeza. Tipo assim, pega as horas que deu ao todo dos nossos quatro vídeos que eu fiz. Depois do desafio de fogo e calcula. Dá umas 12 horas, não dá não? Vamos ver se esse aqui a gente consegue terminar em menos que isso, né? Até a gente chegar num ponto de conseguir fazer um até zerar desse jogo aqui. Entendeu? Sacou? Qual é que é a ideia? O Team Preview é aqui? Será, cara? Eu acho que o Team Preview ainda é aqui, né? Vamos ver. Aí eu vou poder ativar aquele esquema que a galera sempre usa também quando vai fazer um Monotype. Que é basicamente ir lá no Mystery Gift e escrever a tipagem, né? Aí o jogo vai descolar pra nós uns pokémonzinhos lá do tipo Steel. Certo? E colocar Puzzle também. E é isso, cara. É isso. Vamos pra mais uma aventura, então. Mais uma série pra gente moer no Fast Forward. Pra galera ficar doida com tamanha velocidade. Mas fazer o quê, né? Pelo menos o áudio tá intacto. Eu sei. Alguém pode ter pensado. Pô, mas você podia desabilitar o som do jogo, então. Deixava o Fast Forward lento. Ou um pouco mais lento. Coisa o jogo. E coloca outra música. Poderia, mas é mó rolê, mano. Ficar pegando outras músicas aí sem direito autoral. Você tá maluco. Mó rolê mesmo. Deixa assim mesmo. Bom, tipo Steel... Só tem uma opção, é isso? Ou tô enganado? Eu acho que só tem uma opção. Que é Sino, né? O resto eu não me lembro se tem algum Steel, cara. Eu posso estar falando besteira e não estar lembrando de alguém. Mas... Não tem, cara. Nem Paldea tem, né? É Grazy Dark, Water Fight, Fire Ghost. Aqui também não, né? Aqui também não. Pode crer. Bom, então vamos lá, né? Sino. Por causa do Piplup. Que é o... O único que vai virar tipo Steel. Mano... Ô, calma aí, rapidão. Deixa eu ver se tem um negócio do Steven. Será que tem? Seria muito legal se tivesse. Nem aqui, né? Nem aqui, né? Ah, não tem, galera. Só tem Lucas, Gold, N, Alan, Nate. Já eu joguei de Nate e de Alan, né? Não joguei ainda de Lucas. Nem dos outros caras. Vou colocar o Luquinhas aqui mesmo, então. É a vida, né? Queria que tivesse o Stevenzão, mas não tem, cara. Infelizmente não tem. Mas tá de boa. Opa, calma aí. Aqui, ó. Vamos pegar o Piplupzinho. Você sabe que não tem como, né? Vou ser obrigado a jogar aqui sem... Sem ser ainda o tipo Steel. Não tem jeito. Já apanhamos pra caramba pro Bulbasaur aí. Quase morremos. Mas não morremos, né? Que bom. Aqui também tem um segredo. Vamos ver se eu ainda lembro. Pancham. 5 PM. E Never. Tô certo? Tô certo aí. Tá vendo? Tô começando a decorar os Paranauê tudo já, galera. Tô começando a decorar, cara. Olha que maravilha. Então só vamos. Só vamos. Aqui não vai jogar Radical Red até enjoar. Até não querer mais olhar pra cara do Radical Red. Ô, louco. Difícil, viu? O joguinho é legal, mano. Porque, tipo assim, é o FireRed que a gente tá acostumado e gosta bastante. A simplicidade do FireRed que me agrada. Misturado com tudo. Todos os Pokémon. Desafio. Você tem aí o acesso aos códigos pra você não ter que ficar se matando de fazer grinding. Mano, é tudo de bom, cara. É tudo de bom mesmo. Então, assim, é claro que uma hora vai enjoar. Uma hora eu vou partir pra outro jogo, sem dúvida. Mas como eu tô sem Inspiration, vamos jogando aqui mais um pouquinho. Vamos dar uma treinada, né? Vamos treinar aqui mais um pouco no Radical e ver se... Agora uma coisa eu vou falar pra vocês. Se esse vídeo aqui, essa série, esse desafio, ele demora mais do que o tipo Fire, mano. Aí é regressão total, hein? Aí você pode parar mesmo. Aí muda de jogo e deixa quieto. Porque a ideia é você cada vez mais zerar em menos tempo, né? Você ir diminuindo o tempo, independente da tipagem. Eu sei que tem tipagem que é mais cabulosa do que outras, né? Mas... Ah, que isso, cara. Tipo Steel. Não é possível que Steel seja mais difícil do que o Fogo. Porque eu já achei o Fogo difícil pra burro, mano. Eu não sei vocês, mas eu achei Fogo muito difícil, véi. Pra mim foi um baita challenge, tá ligado? Eu realmente achei bem complicadinho. Mas tá bom, deu certo. Deu pra passar. É um ótimo sinal, né? Pô, eu tô achando que esse bicho aqui vai evoluir e vai continuar só água, né, mano? Não? É, continua só água. Unfortunately. Unitly. Ou seja, eu nem vou poder usar esse camaradinha ainda. Ainda. Eu vou ter que deixar ele guardado. Por incrível que pareça, eu vou ter que deixar ele guardadinho. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar em Mr. Gift. A gente vai digitar primeiramente puzzle, certo? Assim, ó. Puzzle. E beleza. Não preciso completar mais puzzle algum. E também... Eu acho que é isso. Se eu vim aqui e digitar Steel. Ele vai me descolar seis Pokémon Steel. É isso? Isso mesmo, ó. Começamos muito bem, ó. Tá vendo? Ó, que legal. Ô, louco. Esse cara é Steel. Eu nem sabia. Esse eu sabia. Ah, fala merda. Ah, porque a última evolução dele vira Steel, né? Certeza que é isso, mano. Senão não teria sentido eles mandarem um Wash Watt. É porque eu acho que a última evolução dele, a de Hissui, vira Steel. Eu nem me liguei, mano. Putz, mas até virar. E outra. Como é que transforma o bicho em Steel? Esse cara aqui também, ó. Tipo assim. Cara, que doideira é essa, mano? Mas é o que eu falei pra vocês. Os caras vão mudar. Os caras vão evoluir. Aí já fica aquela questão. Como é que evolui esse vagabundo aqui, mano? Não sei, velho. Não sei mesmo. Eu sei que no original era uma porcaria, mano. Você tinha que ficar encontrando os Paranauê no mapa. Nossa, é uma coisa aí de onda, velho. É um dos mais difíceis, assim, de você conseguir evoluir a ele. Então, eu fico meio... Fico pensativo, né? Como é que vai ser nesse daqui, mano? Não sei, não sei. Mas tá tudo bem. Eu sei que... Se eu não descobri... Ah, ô! Ô, desculpa, galera. Eu tô falando merda aqui, pô. Dá pra ver. Dá pra conferir. Para de meter o louco, velho. Galera falou isso. Primeira vez que eu joguei isso aqui, a galera... Foi o que a galera mais comentou. Foi isso. Stark, pelo amor de Deus, mano. Entra no status do bicho. Dá uma conferida. Lá mostra. É verdade, galera. Aqui vai mostrar, ó. Ó, evolui no level 45. Pronto. Resolvido o mistério. Esse aqui no 36. 36, dependendo da hora do dia. Ou seja, talvez se eu evoluir esse cara à noite, ele vai virar o de Rissui. E aí ele vira Steel. Então, beleza. É bom saber. É very good saber disso. Agora que eu já tenho Steel, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os caras que ainda não são. Tipo Steel. Ou seja, sobrou três. Três caras. Meu Deus. Sobrou três malandros aqui. Mas tá bom. Já é alguma coisa, né? Pra quem não tinha nenhum. Pensa só. Ué? Nossa, eu não tenho Pokémon que quer sair da Pokébola. Os caras tá tudo chateado comigo, véi. Brincadeira um negócio desse, galera. Deixa eu só ajeitar aqui a base de status. Que nem. Eu sei que esse cara ali é um atacantão fisicaço monstro. Então, você vai virar Adamante. Quem mais? Mamile. Eu brinco, né? Eu chamo de Mamile. Não é Mamile coisa nenhuma. Mas é legal chamar de Mamile. Tem Intimidate. Olha que legal. E esse cara? Esse cara parece que tá meio a meio. Que estranho, véi. Esse cara tá meio a meio, galera. Mas eu tô sentindo que ele vai ser modeste, viu? É isso. Show de bola. Tá os três aí. Agora, mano. Só. Fazer aquele Paranauêzinho. Aqui mais um Paranauêzinho também. Importante. Importante. Very important. Eita preula. Olha o nível, hein? Pensa. Pensa numa quantidade exorbitante de itens que a gente acabou de ganhar. Agora vamos caçar Pokémon aqui. Tipo Steel. Se é que vai ter. Detalhe, hein? A chance de eu ver. Um tipo Steel. Ou melhor, um possível Steel. E não pegar é muito grande. Então, vocês que manjam aí, ó. Não deixa eu perder não, tá bom? Se vê que eu deixei um cara pra trás, vocês me avisam. Que nem esse monstro aqui, o Femfi. Você poderia pensar assim. Vou pegar. Porque aí eu transformo ele naquelas criaturas lindas de pau-deia. Mas não dá. Ele só vai virar Dolphin. Não vai virar os outros caras. Ou será que vira? Na dúvida, é bom pegar, né? Vai que ele evolui. Não tem sentido. Como é que evolui? Não existe isso. Não existe Dolphin evoluir pra forma antiga dele. Isso é uma mentira. Esquece. Não pega não, mano. Isso é enganação, velho. Não vai. Não é assim que funciona. Não adianta. Continuar conferindo porque nunca se sabe, galera. A gente vai precisar de força total pra esse início aqui. Vocês sabem que o início do jogo é... Na verdade, todo jogo é dificinho, né? Pra mim, pelo menos, eu considero o jogo inteiro uma coisa de ondinha. Mas quem sabe eu já vou estar mais familiarizado. Já vou manjar mais. Eu tenho essa esperança, pô, de que eu evoluí. Tem que ter, né, mano? Tem que acreditar que agora você tá menos pior do que antes. Aí, ó. Tipo Steel, ó. O Meow. Meow de Galar, é isso? Sabe que eu nem sei até hoje. Não, lógico que é o Meow de Galar, pô. Aí, ó. Monstro. Já é Steel. Não é que vai ser, não. Já é. Já virou Steel. Lindo. Top. É disso que a gente precisa, entendeu? Esse tipo de gente aí, ó. Gente de confiança, mano. Ó, ó. Outro cara Steel aqui, ó. Ó que maravilha, mano. Outro camaradinho aqui que vai ajudar muito. No início, quando você não tem nada, tudo ajuda muito, né? Depois você começa a desprezar os miseráveis. Depois você se torna um Master of Miserable Men. Tá, é isso, cara. É isso. Já tô com os dois carinha aqui, já. Falar pra vocês, viu? Já tô feliz, hein, mano. Já tô com uma equipe Sensacionator. Sensacionator. Miauzão aqui, ó. Vai virar aquele Monster. Muito sinistro. Sempre achei aquele... Aquele monstro lá sinistro, a evolução dele. Ó, o cara já tem Ice Shard. Tá vendo, mano? Pra mim, o cara que já tem Ice Shard, ele já é diferenciado, mano. Move de prioridade já é diferenciado, né? Esse cara, a gente vai deixar ele adamante também. E esse daqui também. É tudo adamante, filhão. Tougue Claus ainda, você viu? Tougue Claus, mano. É Tougue? Não é Tougue que fala, né? Tougue Claus, será? Talvez, talvez seja Tougue Claus que se fala, né? Não sei. Tá lá. Cincão no time já. Respeita, filhão. Ah, é. Tem uma coisinha aqui, ó. O que que é mesmo? Pokevile. Pokevile, sem dúvida. E um Ice Glasszinho. Vai enfrentar o rival ali? Ou nem precisa. Nem precisa, né? Apanhar de graça pra quê? Pagar pra apanhar. Você vai perder dinheiro, né? Você vai pagar pra apanhar. Não vale a pena, não. Deixa quieto isso aí. Só dá uma conferida aqui, ó. Vê o que que tem de bom. Se é que tem alguma coisa de bom. Tô achando que não tem, não, viu? Vamos ver. Tem nada, tem nada, tem nada, tem nada. Mas tá tudo certo. Importante que eu vou poder usar um Scissor. Um Mega Scissor lindo. Sinistro. Nossa, agora eu quero ver, hein? Aqui vai ser punk. Já pressenti o perigo e o caos, já. Porque o cara, ele começa com um lutadorzinho salafrário, mano. Difícil pra burro, hein? Eu vou até começar intimidando o vagabundo. Que é o melhor a se fazer, né? Esse cara aí, ó. Meditite. A gente intimida ele. E... Deixa eu ver. Tentar um Astonish. Vamos ver o que acontece. Mudou. Cagão. Cagão fugiu. Power Up Punch. Olha aí a merda, tá vendo? Os caras, eles vão ficando absurdos. Cada murro, o cara cresce em ataque, mano. Aí, do nada, ele inventa um Giga Drain ali. Mas tá tudo certo. Você, você voltou. Ixi, mano. Voltou com tudo, hein? Diga-se de passagem. Puts, tem uns caras aqui que se eu mandar, ele vai matar muito fácil, né, véi? Não é muito... E se eu mandar o Revenge? Ah, Revenge vai ser uma merda. Rock Smash. O Rock Smash dele é bruto, cara. E o nosso Mud Shot. É bom também, hein? Não é ruim, não. Tirou Speed ainda, olha que maravilha. Tira Speed do cara, véi. Tira Speed do cara. É uma maravilha mesmo isso daí, né? O Mud Shot, mais um Water Gunzinho também, daria uma brincada, né? Quatro vezes por efetivo. Cara, o dedinho fica coçando pra pressionar aqui o Fast Forward. Mas eu sei que é ruim pra caramba. Até eu acho ruim, mano. Você acredita num bagulho desse que até eu acho ruim? Rock Tomb, não. Ah, eu resisto. Eu sou Steel. Nossa, tirou um. Tirou um, literalmente um de HP. E eu com medo. Eu achando que o negócio ia me matar. Filhão, você tá desconhecendo a defesa dos tipos Steel, mano. A defesa dos tipos Steel é algo assim, admirável na Terra, mano. Você tá maluco. Muito obrigado. Tá vendo? Começamos bem o desafio. Vai falar que não. Queira ou não queira. Brandinho é brandinho, né, fi? Brandinho é diferenciadão, mano. Não sei até quando vai esse vídeo, tá? Mas dificilmente vai ter aquelas durações hediondas. Dificilmente. Eu acho que não passa de duas horas, pra ser bem honesto com vocês. Mas é que tá. Não vai passar de duas horas, mas o progresso, a ideia, é ser maior do que aquele que eu fiz lá do tipo Fire, que, né? Cês entendem o que eu quero dizer, né? A ideia é essa. É você ver o progresso acontecendo, mano. Ah, Swagger o quê? Vai te lascar, vagabundo. Tem que mandar até o Whip nesse cara, tirar a defesa dele e tacar a cabeçada, mano. Porque não dá, né? Desculpa aí pela velocidade de onda, mas não tem como. O cara tá pedindo. Não, não era fake count, não. Tá vendo? Faz merda mesmo, tiozão. Pronto, pronto. Ah, pronto nada, né? Tem um otário aqui. Vai ficar aí até... Tô acelerando mesmo, porque essa batalha aqui é uma merda. E pelo visto eu vou... Eu vou perder aí. Não, não perdi, mano. Consegui o Infinity Repel, beleza. Show. Show de bola. Show de bolice. Show de bolice. Show de bolice. Cara, eu vou fazer uma parada aqui. Ó, vou fazer o teste, tá? Vocês vão me dizer se vale a pena ou não. Vocês não sabem o que eu fiz, né? Vocês vão saber já já. Vocês vão notar. Aí vocês vão me dizer nos comentários. Starkão, volta como era mesmo. Ou vocês vão falar assim. Starkão, deixa assim. É menos pior. É isso aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu tô ouvindo? Um som... Parece que você entrou num mundo paralelo. Você tá dopado. Pois é. É o preço a se pagar por um speed. É horrível. Eu já tô incomodado aqui. Mas pelo menos a velocidade, ó. Não fica algo hediondo. Tá vendo? Eu tô acelerando. Mas tá assim, aceitável, né? Tá aceitável. Aí vocês que vão me dizer. Como é que vai deixar? Porque vocês sabem que eu vou ficar clicando o tempo todo aqui, né, mano? Eu curto, velho. Eu curto mesmo. Usar um fast forwardzinho é vida, mano. Então não vai dar pra simplesmente deixar de usar. Aí, né? Vai de cada um. Eu acho o somzinho do jeito que fica horrível, cara. Aliás, se tiver algum pró aí do MGBA e souber um esquema pra você conseguir usar o fast forward sem o som ficar nesse nível. Se você puder nos iluminar, eu agradeceria muito. Até que quando você tá fora não é tão terrível, né? Mas quando você deixa direto e reto no meio da batalha, assim, olha isso. Nossa! Tenso, filhão. Tenso. Vamos tirar a speed desse cara? Putz, eu mandei o Water Gun, mano. Desculpa, velho. Era mud... Era mud shot. Quero tirar a speed dele. Ah! Eu usei Pokéville, mas não adiantou nada, galera. Os caras tá tudo mortos aqui. É porque no início o Pokéville é uma porcaria, né? É o Pokeria. Pois é. No início é assim mesmo. Olha aí, ó. Quase que a gente vence. Tá vendo? Por um tris, galera. Por um tris que a gente não vence. Por um tris. Ó, pra sorte de vocês, eu vou deixar o som do jogo bem mais baixo e a minha voz que vai destacar mais. Então, não vai incomodar tanto pra vocês quanto incomoda pra mim. Isso é um fato também, né? Eu esqueci desse sword do detalhe. Mas tá bom. Eu já tô gostando do time Steel. Já perdemos? Já? Já perdemos, mas... Também, né? Vocês viram ali a condição da nossa equipe, né, velho? Tava sem condição. Tava sem condition, velho. Sem condition. Mas vamos lá. Crichtanus aí. No início ele é um Thanos, né? Eita, bicho forte do cão. Te lascar, vagabundo. Ah, também é o golpe que ele tá usando, né, filhão? Isso que é o quê? O cara tá usando um golpe aí diferenciado, mano. Eu nem lembro o que eu tinha feito pra bater nesse cara, mano. Putz, sei lá, mano. Sei lá mesmo, velho. Vamos de Water Gun neles e um abraço, fi. Nossa, olha o sonzinho, galera. Jesus Christ, man. O bagulho é louco mesmo. Vou trocar aqui porque senão ninguém aguenta, né, mano? Ice Shard arranca a porcariazinha. Vou ter que ir mandando Ice Ball mesmo no cara. E ver o que acontece, né? Nem que ele vai usar Protection. Não, nem usou. Ainda? Ainda não. Ah, eu deixei em 5, tá? Velocidade pra quem pergunta. Não é tão absurdo? Não é tão absurdo, não. Mas já ajuda um pouco, né? Vamos fecal, tal, miserável. Nossa, é muito ruim esse som, velho. Do céu, eu não vou aguentar não, mano. Na moral, galera, não vai ter como não, velho. Vocês vão ter que se acostumar com a Ultra Speed mesmo. Porque isso aqui é horrível demais, velho. A não ser que eu jogue sem som, né? É verdade, eu poderia jogar sem som. É um mistério, é um mistério. Um dia eu chego numa solução plausível pra essa questão mirabolante. Nada, né? Eu nem olho pros Pokémon, pra vocês terem ideia. Eu só vou olhando ali pra tipagem. Isso é um problema, porque às vezes o bicho vai virar ainda, né? E não virou. O level cap é esse, né? O level cap é esse, é verdade. Tá, vamos fazer o seguinte, então. A gente já tá com os itens aí, certo? Certo. Tamo com uns itenzão top mesmo? Não, o que a gente queria mesmo, a gente ainda não tem. Ainda, né? Mas já tem coisa boa, assim, pra nós. Por exemplo. Não, não tem quase nada bom, não. Vá te lascar, jogo imundo. Tá maluco, velho. Ó, tem um Nugget. Ó, que coisa maravilhosa. Ô, esse cara, mano. Esse cara, ele descola um Pokémon aleatório, galera. Um ovo aleatório pode ser uma coisa muito boa, muito ruim, mano. Eu quero, viu? Só que aí eu tenho que decidir. Vai ser de pau-deia ou vai ser o Wonder Egg? Pau-deia é legal. Só que você tem que conhecer os bichos. Porque se não, filhão, você não vai saber nunca, né? Quem que vem, quem que não vem. Se é Steel, se não é. Tem o Tinkatum, que ele é Steel, né? O único que eu lembro, assim, é o Tinkatum, mano. Que nem esse bicho. Eu sei que ele é gelo, mas não sei o resto. Eu acho que eu vou pegar um Wonder Egg mesmo. E eu vou tirar o headset, senão eu não vou suportar esse som, mano. Eu deixo bem baixinho pra vocês, pra não incomodar vocês, entendeu? Vamos ver. Ah, vá a merda, cara. Vê um ovinho decente aí pra mim, pelo amor, mano. Vê um ovinho decent. Come on, man. Um ovinho decent aí pra nós. E aí? Aqui não tem nada, velho. Nem sei se esse ovo aqui que tá comigo é útil, né? Sei lá, mano. Ô, eu quase fiz tipo Poison. Eu quase fiz vários tipos, mano. Vocês estão por fora. Steel era o menos provável e foi o que eu escolhi, velho. Que eu gostei, mano. Achei legal. Eu me inspirei no Steven. Aí não tem o Sprite do Steven. É meio triste, né? Mas tá de buenas, pô. Tá suave mesmo. Ah, vá te lascar, vagabundo. Para com isso, mano. Que maniazinha cretina de trollar o cara, mano. Vamos ver, vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa! Ah, que lindo. Pena que eu não posso. Né? É lindo, mas não dá. It's so beautiful, mas não dá. E aí? E aí? E aí? Ah! Porcaria. Porque eu preciso, né? Não é questão. Eu preciso de um Pokémon Steel aqui. Eu vou enfrentar uns caras aí brabo, mano. Eu nem tenho um time fechado. Eu vou ter, né? É verdade. Agora eu vou ter um time fechado. Seizão. É tudo que eu preciso para enfrentar o Falkner e o Brock. Oh, quase. Se fosse o outro dinossauro, estava bom, mano. O outro vira... Não, o outro vira Steel bosta nenhuma. O outro é dragão. Dragão e pedra. É verdade. Mané Steel o quê? Ah! Sai fora, ô imundo. Oh, onde que fica o cara dos movies? Só em cerulha, né? Que tristeza, velho. Não dá não, mano. Muito sadness day in the road. Very sadness day in the road, man. Come on. E aí? Foi? Ah! Galera. Vocês me desculpem, cara. Eu sei que vocês querem ver o pau quebrando, mas não dá. Eu preciso do sexto Pokémon. Eu vou aceitar qualquer um tipo Steel. Vocês não estão entendendo. Eu não vou nem ficar fazendo acepção. O que o jogo mandar pode ser o pior Steel do mundo. Eu vou utilizar. Não tem problema, não. Mas tem que ser Steel, né, cara? Ah, valeu. Belo Steel. Belo Metal. Belíssimo Metal. Então, vamos, então. Então, let's make a do it. Ó, ó, ó. Rapaz. Será que vale a pena eu ficar só em pau-dea mesmo? Talvez, viu? Talvez valha mais a pena eu ficar só em pau-dea, mano. Opa! Pronto! Rock D. Quer dizer... Pronto nada. Ele tem que ser Steel. Na segunda etapa dele já. Senão, não adianta, né? Senão, eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô me enganando. Vamos ver. Se ele já virar Steel na segunda, que eu duvido muito. Mas eu vou fazer o teste. Só pra não dizer que eu não testei, né? Aí vai ver ele nem evolui, tá ligado? Tem chance. Não, evolui sim. E aí? Virou um passarinho metálico, amigo? Deixa eu ver. Virou nada. Continuou um mierda. Então, faz o seguinte. Esquece. Esquece o Wonder Egg. Foca em pau-dea. É menos Pokémon. Tem mais chance de vir o tipo Steel. E aí é só alegria, meu irmão. Só alegria. Ah lá. Chapado, mano. Chapado não é Steel, velho. Não é chapado, Stark. É chimarrão, cara. Pois é, desculpa. Modo de dizer. É bom, viu? Aquele bicho ali. Rola bosta. Rola bosta. É feio, hein, mano? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Coisinha basiquinha aqui, galera. É... Pau-dea-steel Pokémon. Queria ver, sabe? Todos os Pokémon tipo Steel. Dessa região. Putz, esse site que eu entrei aqui, ele tá mostrando de todas as Generations. Mas, ó, tem o Tink-A-Tink, o Varun, o Oortworm e o Iron Threads. Nossa, é muito pouco, cara. É muito pouco, galera. Meu Deus do céu. Muito pouco, velho. Muito pouquinho mesmo, mano. Cara, já parou pra pensar que o King Gambit vai voltar nessa série, mano? Já parou pra pensar nisso? Que vai ter King Gambit de volta, galera? Vai ser awesome demais, velho. King Gambitzão é lenda, mano. É lenda, 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 lenda. Vai ser lindo utilizar ele, cara. Ah, vai te lascar, Rokid. Eu vou ter que cortar, galera. Senão vocês vão ficar muito... Eita. Quebra mesmo o fone, mano. Senão vocês vão ficar muito chateados comigo, velho. Se eu ficar, tipo, 10 minutos aqui tentando catar um tipo Steel... Vocês vão ficar bravos. Vocês vão falar assim, Stark, pô. Olha o meu tempo, brother. Valorize isso aí, mano. Então, pra valorizar o tempo de vocês... Eu vou dar um corte aqui, tá bom? A hora que vier uma coisa legal Steel... Não precisa nem ser legal. Uma coisa. Uma coisa Steel eu já tô aceitando. Tá bom? A gente já vai enfrentar o... O Faulkner e o Broxon. E vamos... Vamos ver se os caras é diferenciado mesmo. Ah! Ou se os caras é uns mierdas. Tem tanto Steel ao longo do mundo. Através das gerações tem tanto tipo Steel. E o joguinho tá miguelando, mano. Qual é, velho? O joguinho tá miséria total. Olha isso! Vai te lascar, pô. Para de mandar esse rato imundo pra mim, velho. Não é rato, é chinchila, né? Sei lá. Mas para com isso, mano. Ah! Eu até queria, mas não dá, né? Eu até tenho um carinho especial pelo Kubitú. Eu acho ele legal mesmo. Não dá, velho. Não dá. Nossa! Mano! Vai jogo, vai jogo. Manda logo aí o Pokémon, vai. Vai te lascar, velho. Eu fico louco com essas coisas, mano. Eu tento entrar e sair da portinha ali só pra dar um reset, entendeu? Mas eu não sei se vale de alguma coisa nesse jogo. Você duvida de tudo, cara. É tudo muito duvidoso, mano. Olha lá. Tá vendo? Aí, quais são as chances de vir o mesmo cara? São muito grandes, né? Sindaquil? Jesus, man. Caraca, mano. Sindaquil, velho. Não que seja ruim. É legal, mano, mas... Uma Knight. Olha isso, galera. Pô, manda um tipo Steel pra nós. Eu já fico feliz, velho. Umzinho. Qualquer um que seja. É difícil, viu? O que vocês gostariam que viesse? Eu tô enrolando vocês pra não cortar o vídeo. Vocês perceberam, né? Eu tô entretendo vocês aqui com palavras. Pra não ter que cortar. Porque eu não gosto de cortar. Ah, é preguiça, Stark? Não, não é nem preguiça. É que, sei lá, eu gosto de deixar o vídeo na íntegra. Interaço. Só cortar, tipo, quando eu preciso, de repente, atender uma ligação. Coisa desse tipo assim, sabe? Que é fora do jogo. Fora isso, eu gosto de deixar rolar. Como se fosse uma live gravada, mano. Sacou? Só que... Olha, mano. Meu Deus, galera. É tenso, galera. É tenso. Vocês não acreditam em mim, mas é verdade, cara. É tenso demais. Oh, maravilha. Maravilha. Peraí que eu imaginei que pudesse vir esse vagabundo. Eu imaginei que pudesse vir esse vagabundo, sim, cara. Pra ser bem honesto. Pra ser bem honesto. Bom. Enfim. Vamos, Nelson. Vamos dar um ok. Vamos valorizar esse monstro aí. Porque ele pode, de repente, ser inútil no Brock. Mas não vai ser inútil no... No Falconer, não é verdade? E eu acho que nem no Brock ele vai ser inútil. Porque não é só ground. Ou só pedra que o cara vai ter. O cara tem umas coisas diferenciadas, né? Vocês sabem disso. Então, tudo é válido, mano. Ou não. É o que a gente vai descobrir. Se tudo é válido mesmo. Tá. Ok. Esse bicho, mano. Ele é... É, ele é special. Não adianta. Moving last. Boosts. Power. Nossa. Se atacar por último, o amigão ganha um boost de 30%. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pra esse camarada compensa ser lerdo, hein? Fechou. Agora sim a gente pode continuar. E detalhe, hein? Eu vou equipar uns itens nos meus pokémons aqui. Porque eu tenho necessidade, né, velho? Que poção. Poção é uma porcaria. Só pra encher linguiça aqui. Cadê o Magnet? Magnet a gente já tem. Então já equipa aí o Magnet no Magnemite. E eu acho que até o meu Metal já tem, né? Um golpe elétrico. Tem um golpe elétrico e tem um golpe normal. Como você não tem o Silk Scarf. Pô. Coloca um Magnet no cara. Entendeu? Você tem que pensar assim, mano. Seria bom ter o Silk Scarf. Seria maravilhoso ter um Silk Scarf. Mas você não tem. Black Glasses também não. Aqui, pra fortalecer um golpe Ground, você tem já. Não tem um Soft Sand? Tem. Já tem um Soft Sand. Então já coloca o Soft Sand no cara. O que mais que você tem de bom aí? Golpe Bug. Golpe Bug. Alguém do meu time tem, mano? Never Melt. Você tem Never Melt já. Equipa o Never Melt no Centro Churu. Tá vendo? Faltou só dois caras agora. Só uma Wily. Você tem a Pix Plate. Você pode colocar. E esse Meow aqui, cara. É. Você não tem assim... Assim, né? Aquilo que possa dizer uau. Fantástico, amigão. É, ele é um caso meio... Você vai ter que esperar ou colocar alguma outra coisa. Não, você tem Black Glasses já, meu amigo. Pô, você tá de sacanagem comigo, velho. Você já tem Black Glasses? Você colocou Black Glasses num cara que não tem nada Dark? Você é um maluco, velho. Você é um maluco, mano. Simples assim. Né? Doidão, galera. Doidão. Deixa sem nada, então. Fazer o quê? É a vida aí. It's life. Vamos lá. Vamos quebrar o cara aqui, ó. Quebrar o Malandros. Toma Intimidate na cara, seu vagabundo. Já muda de Pokémon aí, já? Mudar nada. O cara é brabíssimo. O cara é uma lenda. Esse cara é o quê? Voador e alguma coisa, né? É, voador. A gente já imaginava mesmo, né? Ó o Byte como é poderoso, galera. O Byte é muito poderoso. Esse vídeo eu não vou longe, tá? Eu vou... Só vencer o Brock. E eu quero o feedback de vocês com relação ao áudio e tudo. Se incomoda muito realmente. Melhor voltar. Pra mim incomoda horrores. Por mim eu teria trocado já. Deixava a velocidade ultra-faster. Apesar de eu também não gostar muito. Mas é melhor do que essa coisa de onda. Mas aí eu vou depender do feedback de vocês pra me dar um help aí, tá bom? Vocês me avisem nos comentários. O que vocês acham? E... E é isso, mano. Hiding Power. Nossa, que Hiding Power é esse, hein, amigão? Você deve ser um cara diferenciadaço. E um Ice Shard. Tomine. Toma outra aí. Acabou. Não acabou nada. Tem um vagabundo aqui, ó. Ian Mega. Pô, agora eu pelo menos não preciso ter medo de sentar o dedo no Speed aqui, né? Afinal... Deixei o áudio desse jeito horrível. Só pra poder usar o Speed, cara. Tá bom. Ganhamos do Faulkner de primeiríssima. Tá vendo? Faulkner e Brendan de primeira. Vai segurando. Vai segurando, filhão. Mas... Não é só eles, né? Não é só eles. Tem que ser o Brock de primeira. Se vencer o Brock de primeira, aí... Aí eu admito que eu melhorei. Só que é um grande desafio vencer o Brock de primeira. Cara, você tem alguma TM aí? Quer dizer, CT tem, né? ElectroWeb faz o quê? Tira a Speed dos caras, mano. Sei lá, né? Supersonic é uma merda. Demora muito pra acertar os malandros. Cara, vambora. Quem que é o seu primeiro? É o Hipopota. Hipopota. Nossa, que nome, hein? Falou bonito, hein, Starkão? Hipopota. Legal. É esse Hipopotas imundo aí. Chato, hein? Nossa, pra vencer esse cara eu não quero nem ver. Se bem que eu tenho um golpe aquático, pô. Eu tenho um golpe aquático, é verdade. Eu tenho um Water Gun de merda, mas eu tenho. Você vai me acertar com o quê? Pô, eu sou mais rápido que ele, velho. Aí é dureza, viu? Agora eu não sou mais rápido, mas ele me mata. O que que adianta? Nothing, man. Nothing. Absolutamente nothing. Como é que é o seu Water Gun? É... Cara, é muito forte o Stunfisk. Já virou o meu predileto. Pelo menos no primeiro episódio ele já virou o meu favorito. O bicho é brabo, velho. O bicho é diferenciado. Steel e Ground também, né? Você quer o quê? Dá um Power Up Punch que eu dou um Revenge em você, seu trouxa. Toma Revenge na cara, vagabundo. É, o animal. Burrone, hein? Water Gun neles. Vou ter que só aqui equipar um... Tirar o Soft Sand e colocar um Mystic Waterzinho pra dar uma ajudada, né? Acho que ajuda. É, perdi um melhor cara, mano. Uma pena, viu? Porque aquele cara, ele é bom de verdade. Esse cara é chato, mano. Esse cara aqui, ele é tenebroso. Eu vou até trocar, porque eu tenho medo. Vou colocar um Meltan. Meltan eu não vejo ainda utilidade pra esse cara. Eu sei que um dia ele vai melhorar, vai ficar forte e tudo mais, mas... Esse dia não será hoje, galera. Só se você paralisar o cara. Difícil, né? Você paralisar o cara. Difícil mesmo você paralisar o cara, mas eu acredito em você, cara. Paralisa ele aí, irmão. Faz a boa. Caramba, faz a boa. Paralisa o cara aí, pô. Não vai paralisar nunca mesmo, né? Meu Deus, não paralisou mesmo, não. Ah, esse vagabundo a gente vence com o Sant'Churu. Eu sei disso. Tem Metal Claw. Nossa, que forte. É, não vai dar pra vencer esse merda não, hein? Quer dizer, não nessas condições. Não desse jeito. Magnete Bomba. A gente até tem poderio pra vencer ele, sim. Mas é que eu fiz merda já. Mas tá bom. Não tem essa de querer vencer todo mundo de primeira. O importante é vencer sem precisar ficar muitas vezes aqui, né? Nossa, agora que eu vi. Os caras estão inteiros ainda, mano. Tem... Olha só que golpe maravilhoso. Uau, fantastic. Fantastic movement. You are amazing. Fala sério, hein? Esse cara aqui é sempre um problemático. O Archen. Ah, mas é um voador. Você tá com medo de voador só se for um... Um cagão, mano. Né? Só se for um cagão. Porque medo de voador. O cara que tá fazendo tipo Steel. Se tem um tipo que não é pra você ter medo. É o tipo Fly, cara. Tipo Fly. Tipo Fly nem te arranha. Nem te bica, mano. Não adianta. Só começa certo. Que nem, pega esse cara aqui, ó. Você viu que você vai precisar mais de... De move aquático do que qualquer outra coisa. Apesar dele ter um... Um golpezinho bem miserável. Esdrúxulo. Mas começa firme e forte no Mystic Water. Com Water Gun, mano. Vai fundo. Olha lá. Olha o tanto que já arrancou. Vai falar que isso é ruim. Não é ruim não, véi. O problema é que o cara é um merda, né? Tá. Kakini. Eu vou poupar. Eu vou poupar esse cara, mano. Eu vou mandar o Meltan. Meltan. Dá a cabeçada nesse vagabundo aí. É só o que você sabe fazer mesmo? Deu uma cabeçada pra não dizer, né? Deixou o cara ficar com um ataque absurdamente abominável. E deu uma cabeçadinha no cara. Legal. Olha aí que golpe lindo. Meu Deus. Você matou um cara que não era pra você matar, véi. Você foi canalha agora, hein? Ah, era. Você que era pra eu ter mandado, né, cara? É verdade, galera. Nossa, mas... Ô, revenge fraco da... Do cão, né, mano? Muito fraco esse revenge, galerinha. Pelo amor de Deus, mano. Tá de brincadeira comigo. Watergun. Watergun. Vai deixar o meu cara um cara mesmo, hein? Tá. Agora que você vai trocar, né, seu... Seu merda. Vai trocar pro Kakini. Então troca, então. Isso, seu trouxinha. Vem cá. Toma. Doeu, hein, cara. Vai te lascar, hein, meu. Morre. Um a zero pra mim. Isso que importa. Vravrum. Vou poupar? Vou poupar, galera? Vou poupar sim, pô. Move de prioridade, a gente poupa, né? Não é brincadeira, não. Bulldozeiro. Aê, paralisou, meu tan. Nossa, que lindo, cara. Paralisou o cara. Quem que vence ele brincando? Brincando é difícil, mas alguém vence. Você, Stanfisky. Você não vence ele com o Mud Shot? Vence. Se ele fosse te encarar com isso, né? Vou mandar o Magnemite. Tô nem aí. Nossa, Magnemite não. Ô, merda. Magnemite era pro Artyn, velho. Nossa, que Raiden Power descomunal. Olha que coisa... Nossa, mano. Muito descomunal. Vá se ferrar, velho. Você é louco, velho. Tá, esse cara. Esse cara é um cara, mano. Porque você... Você entra pra meter um Metal Clown no bicho, mano. O bicho... É, até que ele sentiu agora, vai. Até que... Ah, mas ele volta com o HP. É um imundo. Tá bom, mas o Raiden Power dele é uma merda. Isso que importa. Agora vai, galera. Não é possível, mano. Só se eu for ruim mesmo. O problema é esse, Stark. O problema é exatamente esse. Se você for ruim, mano. É... Deixou chateado agora, hein, pessoal. Falando assim comigo, velho. Cadê o buff do meu Metal Clown? Cadê o buff do meu Metal Clown? Eu quero ver o buff do meu Metal Clown. Manda você. Taca Mud Shot. Já era. Aí entrou o Vagabundo. Esse é um Vagabundo mesmo. Porque... Não, esse aqui é absurdamente Vagabundo. Vocês não têm noção do quão Vagabundo ele é. Mas eu achei fraco o dano dele, hein. É, realmente. Eu sou um absurdo. Porque eu sou Ground, né. Stunfisk não tem jeito. Ele é a lenda viva. Ele é a lenda viva. Já era. Ganhamos. Acabou. Acabou, 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 Brokzão. Perdeu, Playboy. Tipo Steel é o bicho. E aí, galera. O que vocês acharam? Melhorei? Hã? Ou é muito, muito cedo pra dizer que eu melhorei? De repente eu não melhorei tanto assim, não. Não é verdade? De repente, o lance é que o tipo Steel é bruto mesmo. Hã? Já parou pra pensar nessa probabilidade que o tipo Steel pode ser realmente muito... Oh, não era pra eu estar fazendo isso não. Porque como é que eu vou ensinar os golpes se eu não tenho ainda os caras? Era pra eu estar usando o Harry Candy, mano. É muito Animal Planet. Que aí não tem como você reaprender os golpes, entendeu? Só em Serulian. Então, tipo assim, tudo que era pra eles terem aprendido... Infelizmente... Você... Não vai aprender por enquanto, não. Tem que chegar em Serulian primeiro. Pois é. Não é legal isso, né? Mas não é legal mesmo. Mas agora já foi. Mas galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom? Aí eu vou ver o feedback. Eu creio que vai ser positivo. Porque radical head é legal, né? E desafio é sempre bom. Então... Tá nas mãos de vocês aí, tá bom? Questão de speed, do áudio. Vocês me passam o feedbackzinho. E aí eu já ajeito pro próximo. Belezinha? Tamo junto, galera. Um abraço. Fui.